Pode soltar, galera das cadelas, que hoje vai rolar só cachorra, é o DJ Setidão, rola cavalo! Ei, tio malaca, é favelão quem fala, né? DJ 2R, foda pra caralho! DJ Chris SP, incrível! Baile do morro, vários, corre várias tretas Baile do morro, vários, corre várias tretas Eu passo com a bloca pra cima, com a cara de mossa, ando nas bucita Baile do bag é tudo de bom, e olha o que tá acontecendo Baile do bag é tudo de bom, e olha o que tá acontecendo As partes tão gravando story pra postar no Insta com o peitão tremendo As partes tão gravando story pra postar no Insta com o peitão tremendo As partes tão gravando story pra postar no Insta com o peitão tremendo O peitão tremendo, o peitão tremendo, o peitão tremendo O peitão tremendo, o peitão tremendo, o peitão tremendo Pode soltar, toleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorra, é o DJ Setidão, rola cavalo! Ei, tio malaca, é favelão quem fala, né? DJ 2M, foda pra caralho! DJ Chris é sempre incrível! Baile do morro, vários, corre várias tretas Baile do morro, vários, corre várias tretas Eu passo com a bloca pra cima, com a cara de mossa, ando nas bucita Eu passo com a bloca pra cima, com a cara de mossa, ando nas bucita Baile do bag é tudo de bom, e olha o que tá acontecendo Baile do bag é tudo de bom, e olha o que tá acontecendo As partes tão gravando story pra postar no Insta com o peitão tremendo As partes tão gravando story pra postar no Insta com o peitão tremendo As partes tão gravando story pra postar no Insta com o peitão tremendo O peitão tremendo, 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 o peitão tremendo Vamos botar toleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorra, é o DJ Setidão Rola cavalo! Ei, tio malaca, é favelão quem fala, né? DJ 2M, Flávia Baca DJ 3SB, incrível